Na cidade de Rio Vermelho, um homem de 58 anos foi preso por violência doméstica. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito usou um bastão de madeira como arma. É, como arma para bater em quem? Na companheira, a violência doméstica aqui no telão do BG com o Ivan Duarte. Boa tarde para você, Ivan. Oi, Nico. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. A vítima dessa covardia toda é uma mulher de 58 anos de idade. Ela foi atingida por dois golpes de um bastão de madeira, um na testa e outro no braço. Os policiais militares souberam dessa ocorrência através de uma denúncia anônima. Eles foram até o bairro Chapadinha, em Rio Vermelho, e constataram as agressões. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher disse aos policiais que o marido dela havia ingerido bebida alcoólica e ficado agressivo. Foi nesta hora que ele a atingiu. A vítima, Nico, ela foi socorrida e levada para o hospital João César de Oliveira. A polícia militar localizou o suspeito e o prendeu por lesão corporal. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia de Goiães, Nico. Levando sua informação aqui, um bastão de madeira, né? É, gente, eu vou falar aqui de tudo, é arma de fogo, arma branca, agora bastão de madeira. É, lembrando que a Polícia Civil está reforçando o time dela aqui na nossa região, né? A gente mostrou ontem aqui, novos delegados chegando aí, inspetores, peritos, médicos legais, é, investigadores, está aí, está reforçando o time, vocês estão brincando aí.